Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu amigo! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, aqui na Leste! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, combinado no Saicaro, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Olite, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, chega na hora do almoço, vai embora, na hora do cafezinho! Notícia atualizada, informação e entretenimento, temos aqui na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, nós somos parte desse timaço da informação, não me abandone, vem comigo! Tamo junto de volta, né? É, terça-feira, 5 de novembro de 2024, e o BG já está no ar! Olá, Moni, é tudo certinho com o Saulinho ontem? Tudo certinho, Ivanique? Tudo certinho, Bebiano? Com o Saulinho? Tudo! Alô, Saulinho! Eu tô de volta aqui, com imagens ao vivo da nossa supercâmera, no Pico da Bituruna, mostrando a Ilha dos Araújos. É, aí também poderíamos usar aquela frase, né? Do tamanho, do tanto de cidade que tem por aí nesse Brasil, né? É, Bitelona, a Ilha dos Araújos. É, aí nós temos uma audiência sensacional. Quantas voltas costuma dar ali, Nike, no fim da tarde? Três! E você, Lamonia, tá conseguindo fazer caminhada lá ainda? Duas voltinhas já faz bem pra saúde! Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando os bairros Altinópolis e Santo Antônio. Uai, mas na hora que eu cheguei, não tava com esse aguaceiro aí que tá aparecendo? Começou a chover? Oxi! Oxi! Sim! A chuva é coisa... Eu trouxe, né? É lá onde eu tava, tava chovendo mesmo. É, tava lá no Muriá e ela tava chovendo. Eu trouxe nuvens densas, né, Bebiano? É, nuvens densas, chuva concentrada. Esse tempinho tá bom, né? Pra gente que gosta de capinar lote. É, 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 é. Pra gente que gosta de fazer esses trabalhos mais pesados, né, Lamonia? Temperatura pode chegar a 24 graus. Eu fiquei um dia só, mas senti a falta de vocês. Umidade relativa do Avaria entre 82 e 96%. Alô, Felipe Ribeiro. Alô, Maline. Alô, Leoporto. Alô, todos lá. Vai falar o nome deles lá. Quem trabalha lá em cima? Esqueci o nome de todo mundo. Rapaz fica no som. Gabriel Gama, né? Valber. Quem mais? Pantera. Quem mais? Ramon. Felipe, que é Bebiano. E... Não, é vocês aí que trabalham. E... Leoporto, já falei. Eu esqueci o nome deles. É. É, mas aqui, mas é... Só pra dizer... Hã? Como é que é o nome do diretor de jornalismo Albuquerque? Neri Albuquerque Júnior? Eu fiquei um dia fora aqui, esqueci o nome de todo mundo. Mas eu amo vocês assim mesmo. Vem comigo que tem informação no ar. Vem comigo o balaio tá cheio, ó.